Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jossiara Gomes, né? E vamos aprender um lindo degradê, né? Com três cores E vou estar dando dicas pra você que essas três cores não se misturem Aqui iniciei com duas camadas na cor branca Agora eu vou fazer mais duas camadas na cor azul claro Coloquei mais ou menos umas três gotinhas de corante Pra poder sair do branco, né? E ficar esse azulzinho claro Aqui é muito importante o ponto do seu chantilly Não pode estar mole demais e nem poroso Você vai hidratar o seu chantilly na medida aí Pra que você consiga alisar O restante aqui foi com esse azul, né? O chantilly que foi sobrando, o azul que sobrou do de baixo Coloquei um pouco mais de azul E tingi a quantidade que eu sabia que eu ia estar usando no bolo Pra poder não estar destruindo o chantilly, né? Você tem que saber mais ou menos a quantidade que você vai gastar Em um bolo desse, 25 por 10 centímetros de altura Eu gasto mais ou menos de 750 a 800 ml de chantilly Essa média de 700 a 800 ml de chantilly Vai depender do modelo do bolo Aí aqui coloquei uma boa quantidadezinha aqui, né? E vou alisando Outra dica muito importante Na hora que você estiver aplicando o seu chantilly com a manga de confeitar Essas três camadas de cores tem que estar uniforme Como vocês podem ver A posição da minha espátula está mais em pézinha Não está encostadinha no bolo Porque se eu deixar ela mais encostadinha e pressionar Uma cor vai tampar a outra E a parte branca acabaria sumindo Vou preencher esse furozinho que ficou aqui, né? Tomando cuidado pra poder não colocar chantilly demais Pra poder não sobrepor a cor de baixo Então você só coloca uma quantidade certinha Só pra poder tampar o seu furo Caso o seu bolo fique com um furozinho aqui Vem novamente com a espátula Ela mais aberta, né? Em vez de deixar ela bem fechadinha Só tiro um leve excesso Não saiu chantilly demais Porque eu não pressionei demais Deixei ela mais em pézinha Mas só que não pressionei demais Quanto no meu bolo Pra poder a ponto de arrancar o meu chantilly Agora eu venho com a espátula de textura Olha como ficou perfeito, né? Bem dividida aí As três cores que eu usei nesse bolo E na parte de cima Pra finalizar Vou estar fazendo um aspiral O aspiral O aspiral você deixa mais ou menos Um centímetro afastado da borda E faz o primeiro círculo Depois que você encontra essa pontinha do círculo Você vai chegando pro centro do seu bolo De acordo com o que você vai girando a sua bailarina Você vai chegando pro centro do bolo E vai afundando o seu aspiral Depois eu finalizei esse bolo Com um topper, né? Com um tema mecânico E esse foi o resultado final Eu espero que você esteja gostado das dicas Ficou um lindo degradê Com as cores bem repartidas Bem separadas aí E que Deus abençoe grandemente cada um de vocês Tchau, tchau E até o próximo vídeo Até aí